E agora estamos chegando na Constru Decor de Ciclo, pra você que tá querendo dar uma renovada aí na sua casa, pra quem está reformando, construindo. Aliás, uma dica boa, vem chegando aí daqui a pouco as festas de final de ano, então o momento bom é agora, né Hugo? Pra deixar a casa novinha em folha. Claro! Principalmente porque outubro e novembro é o melhor mês pra se pintar a casa. Por que? Isso porque depois que começou a primavera, começa a estabilizar o tempo. Ah, é verdade! Então as pessoas preparam isso pra poder enfrentar o verão depois. É verdade! E esse é um tempo bom pra se pintar. Essa tinta, por exemplo, a Metalatex Fosco Sherwin-Williams. 18 litros, por apenas 108 reais. 108 reais. E tem várias cores pra você escolher. Agora você tem outros tipos aqui também, né? Nós temos todas as tintas que o cliente precisa, mas por exemplo, aqui na máquina de tintas da Sherwin-Williams, tem mais de duas mil cores. Pro cliente escolher. Pro cliente escolher, fora aquilo que ele criou na cabeça dele. É, de repente você imaginou uma cor, vai lá na máquina, dá pra colocar, fica super bonito. E aliás, aqui tem tudo. Objetos decorativos, tem banheira, mais linda que a outra pra você deixar na sua casa. Mármore, granito, faixas decorativas. Tem tantas aqui. Tem até aquelas com bolinho pra você colocar na copa, né? Na salinha de almoço. E o preço realmente é muito bom. Eu tô com um pacote aqui na minha mão de faixas. Ó, tem uma, duas, três, quatro faixas. Quanto custa esse pacote? Custa só 1,44. O pacote? O pacote. Olha que maravilha. E fica lindo, dá um charme especial, não dá? É, você na verdade pode mudar até a casa só trocando as faixinhas. É verdade. Não precisa nem trocar o piso no primeiro momento. E olha, opções aqui tem e muitas. E facilidade de pagamento também. Sem dúvida. Nós podemos vender tudo em até seis vezes, sem entrada e sem juros. Maravilha. Agora vem cá que eu quero dar exemplo de piso pra você. Esse piso aqui, Giotoco, 31 por 31, brilhante, amarelo, quanto custa? Apenas 10,50 ao metro quadrado. E o revestimento Giotoco, 21 por 31, topaz e o pêssego, quanto? Apenas 9,90. E aí já tem um conjunto sugerindo. Então já vem, já aproveita, já faça a festa pra deixar tudo bonito na sua casa. Agora nós vamos andar por esse corredor. Você vai ver que tem inúmeras opções de pisos e de azulejos, né? Pra você colocar realmente na decoração. Que na verdade todo mundo merece, né? Fazer isso com a casa. Isso mesmo. Transformar a sua casa num lugar mais prazeroso que você mesmo tem, tá? Então venha pra cá. O convite já está feito pra que você venha as maravilhas, né? Que tem aqui. Tem pia, tem gabinete de cozinha, pra banheiro. Olha, tem muita coisa bonita. Inclusive, você vai precisar o conjunto Targa, Deca, três peças, várias cores. É o vaso sanitário convencional, a coluna e o lavatório. Por apenas 81 reais. O conjunto. O conjunto. E a válvula hidra você também vai precisar. A Max Deca cromada sai quanto? 55,90. Todos os dias a Constru Decor de 5 tá esperando você. De segunda a sábado, das 9 até as 10, domingo das 9 até as 6. E são vários endereços. No Ipiranga, Santo Amaro, Santos, Sorocaba, São José dos Campos. E o telefone qual é, Hugo? É o 61652550. É Constru Decor de 5 pra você deixar a sua casa linda, do jeitinho que você merece.